E que está pra todo mundo falar aí A nossa primeira dama, muito obrigada, de verdade Segundo que a minha próxima, vocês também, gente Espero que tenham gostado, eu chego pra tirar nossa hora, viu? Daqui a pouquinho a gente vai dar com a Zé Boca E a galera toda tinha convidada pra ir conosco também No samba, ela me divina 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 Sucesso no carnaval aqui em Pedro Rosário A vocalista Joana Dark E aí Joana Dark, gostou de participar do carnaval aqui em Pedro Rosário? Foi maravilhoso, Pedro Rosário está de parabéns O meu prefeito, o Raimundo Antônio Pela iniciativa de fazer um lindo carnaval Joana Dark, o melhor do Axé Music Foi animação total E eu estou muito feliz de estar aqui dividindo essa felicidade com vocês Chau pra sair ... Foi maravilhoso, heroes, 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 heroes,ведação, Sandra Day ... E aí Joana Dark... Samba! Bah... Música 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 Música